Por quê? Por quê? E também, mas, com certeza... ...que é essa aqui, desde a parte. Alexa, não está terminando. Temos que no palco de maneira de tocar o parecer. O que é uma notícia na entrasia é escar. É necessário buscar... É necessário buscar informação. Ele vai receber informação. E... e também mesmo tipo de informação, em que eu vou pegar a detenção, não detenção, brincamento familiar, com tudo isso. e não tem uma chamada de meios e o trabalho que pode estar fazendo com uma maneira de dizer que a gente não tem como uma intermediação que tem de costas em Ana. Mas já não está em um mundo diferente do que em Ana, não está em viva, adaptando-se na sistema novo, na tajama, de vida. Mas não está, vai despedindo você? Seguro que sim, agradecendo-nos, ouvintes, uma maneira sempre que a gente presta, e mais claro, invitando cada um de você, para se apresar a nos ver como é a merdia, que é só um ponto com outra edição de Tecúlpites. Prometo-nos vai relaxar, nos tem dois dixões de clausura para os ouvintes, e prometo-nos que o ganhamento, depois chega o pilão, mas o que não pode, vai voltar. O ganhamento, depois chega o pilão, mas o que não pode, vai voltar. E de dois dixões, mais vale perder o divisa e verdade, ou ganha usando mentira. mas vale perder o divisa e verdade, ou ganha usando mentira. Pois sei, este é um pouco a comer gama, um bom proveito, este é um pouco a comer, bom apetite, este é um pouco a noite, nada come, nada bebe, não te trago, join-nos, pero trajando a nossa iva, alguma palilante. Passa um boa tarde. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom episódio, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, E aí, Música 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 como que eu, como que eu, te indico nos caminando anter ao vivo tudo, um tempo que não kans que suma mais... Música